Go, 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 go O amor mandou eu te chamar E eu vou te esperar até o fim Quero ouvir a tua alma confessar O que você sente por mim E eu vou seguir em paz Se eu sei que o amor é mais E aí galera, quem tá falando é Vanessa Jackson E eu também tô aqui no programa Backstage, valeu!